E a gente vai trazer espetáculos, trazer oficinas, trazer workshops, trazer uma mostra Luiz Pazini, que homenageia um grande teatrólogo erradicado no Maranhão, que a gente está também levando processos de mediação cultural para dentro das escolas, com o propósito não só de formar público, mas também de fomentar a formação de espectadores. Para mim, como artista, você não faz a ideia de como é importante estar aqui nesse momento, trocando primeiro com o público e participando desse momento de retomada do teatro 100% presencial aqui no Teatro Arturo Azevedo, dentro da 17ª semana do Teatro no Maranhão. Porque possibilita as pessoas acessarem a cultura, o teatro, que nem todo mundo tem acesso, e também o fato de ser gratuito possibilita o acesso da maioria, que não tem a possibilidade de pagar, enfim. O governo do Maranhão está de parabéns por isso. Música 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 Música